Antes da gente começar o giro de notícias dessa segunda-feira, eu quero apresentar pra você que ainda não conhece a loja parceira do canal de longa data já, que é a Mojótica. A ótica que se preocupa com a saúde dos seus olhos. Se você é da região de Mojidas Cruzes e está à procura de um lugar pra poder comprar um óculos de sol, fazer óculos de receituário, trocar lente, trocar armação, a Mojótica é o lugar ideal pra você. Lá você tem acesso a um excelente atendimento, ótimos preços e, claro, as melhores condições de pagamento. Só na Mojótica você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros e, agora, se aprovar do crédito, pode fazer seu pagamento também no cartão, no boleto ou até no cheque. Nessa semana, diversas peças estão com descontos incríveis, como, por exemplo, algumas de R$ 299 por apenas R$ 99 e algumas armações por apenas R$ 49, então não perca tempo. Vou deixar todas as informações da Mojótica aqui na tela e também na descrição do vídeo, lembrando que eles ficam na rua Barão de Aceguay 389, no centro de Moji. Barcelona e Neymar chegam a um acordo, Roger Guedes será um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, enquanto o Theo Hernandes quer jogar no PSG. Esses são apenas os destaques da edição dessa segunda do Giro de Notícias. Para você que está no canal pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinny Weiner. Se você curte notícias, curiosidades, análises, está no lugar certo. Logo de cara, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, depois coloca a sua opinião nos comentários e me segue no Instagram, que está aparecendo aqui em cima. Então agora sim, após a vinheta do Giro de Notícias, além desses destaques, eu vou falar também dos jogos do Brasileirão de ontem, do Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo. Então fica até o fim, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, pode soltar a vinheta. O Giro de Notícias desta segunda-feira vai começar pelo futebol brasileiro e a gente vai começar com três jogos que eu separei de ontem do Brasileirão. O primeiro deles foi o jogo que aconteceu às 11 horas entre Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético está brigando ali pela liderança, está na cola do Palmeiras e ontem conseguiu mais três pontos. O Galo venceu por 3x0 em mais uma grande atuação do Hulk. O Hulk fez dois gols e o Nathan fez o terceiro do Atlético. Com esse resultado, o Atlético foi agora a 28 pontos e está a 3 do líder Palmeiras, que tem 31. Uma coisa que vem chamando bastante atenção nesses últimos jogos do Atlético, claro, é a fase do atacante Hulk. Ele está num posicionamento diferente, atuando muito mais como um homem de referência e por isso vem fazendo muitos gols. Então fica aqui o meu questionamento. Você acha que o Hulk, nesse momento, merece uma nova chance na seleção brasileira? Outro jogo bem interessante que a gente teve ontem, que eu separei para vocês, foi o jogo entre Fortaleza e Bragantino. Dois times que nesse começo de Brasileirão vêm muito bem, tanto que o Fortaleza é o terceiro colocado e o Bragantino o quarto. Tanto o Voivoda no Fortaleza quanto o Maurício Barbieri no Bragantino vêm fazendo um ótimo trabalho, então ontem foi um jogo interessante. No fim, o Fortaleza se deu melhor e venceu por 1x0 com mais um gol do atacante Robson. O Fortaleza vem muito bem com o Robson, com o Iago Pikachu, Ederson, é um time que promete. Vamos ver se se mantém assim até o final da competição? O jogo mais importante do domingo acabou acontecendo no Rio de Janeiro entre Flamengo e São Paulo. Dois times que aí, nesses últimos anos, vêm com uma rivalidade pesada e o Tricolor vinha levando a melhor. Não à toa, o São Paulo tinha 4 anos de invencibilidade em cima do Flamengo. Só que esse tabu acabou quebrado ontem. O Flamengo até saiu perdendo para o São Paulo, com um gol marcado pelo Arboleda. Só que, ali quando deu uns 25, 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo simplesmente amassou a equipe do São Paulo. O Flamengo colocou seu ritmo, até por ter jogadores de muita qualidade, e acabou virando aquele 1x0 com o gol do Arboleda para 5x1. Isso mesmo. Foram 3 gols do Bruno Henrique, que está retomando aquela forma de 2019. Teve um gol também do zagueiro Gustavo Henrique e um gol contra do lateral esquerdo Wellington. Grande atuação do Flamengo, que também vai subindo na tabela. Lembrando que tem dois jogos a menos também. E o Flamengo vai tendo uma outra cara com o Renato Gaúcho, comparado ao que vinha apresentando com o Rogério Ceni. Será que o Renato Gaúcho, até por ser um treinador bem ofensivo, vai conseguir fazer o Flamengo jogar o mesmo futebol da época do Jorge Jesus? Vamos agora para a parte do mercado na bola. A gente vai começar pelo Brasil e depois, rapidinho, já vai para a Europa. Começando então pelo Brasil, vamos para mais uma notícia ligada à equipe do Palmeiras. O Palmeiras, nessa última semana, anunciou a contratação do lateral esquerdo Jorge, que aqui no Brasil já tinha jogado por Flamengo e Santos. Ele foi contratado porque o Palmeiras ainda está negociando o lateral esquerdo Vinha com a Roma lá da Itália. Então o Jorge já chegou como uma reposição. Porém, se engana quem pensa que as contratações do Palestra vão parar por aí. O Palmeiras já está negociando a contratação, até de maneira avançada, de outro lateral esquerdo. No caso, do Uruguai, o de 22 anos, Joaquim Piqueires. Ele pertence ao Penharol do Uruguai e vem sendo convocado agora para a seleção uruguaia, inclusive sendo reserva do Matias Vinha. Então o Palmeiras já tem bem encaminhada a contratação do Piqueires, que é um cara que tem características um pouco mais defensivas. Enquanto o Jorge, que foi anunciado na semana passada, é um cara muito mais de presença no ataque. Então o Piqueires pode ser utilizado até como um terceiro zagueiro, como o Abel Ferreira gosta de implementar em algumas partidas. Então o Piqueires, muito perto do Palmeiras. Ele mesmo, em entrevista ao Polidesportivo, lá do Uruguai, confirmou que as conversas estão muito bem encaminhadas. Vamos agora de um paulista para o outro, vamos para o Corinthians. Que nessa semana, vive a expectativa pelo anúncio da contratação do atacante Roger Guedes, de 24 anos. Ele aqui no Brasil foi muito bem para o Palmeiras e Atlético Mineiro, e nesse momento está negociando a sua rescisão de contrato com o Xandolo na Inglada, China. Ele ficando livre, muito provavelmente vai ser anunciado pelo Timão. Só que o que agora muita gente está se perguntando, é quanto que o Roger Guedes vai ganhar no Corinthians. Afinal, até pouco tempo o Timão atravessava um grave problema financeiro, ainda atravessa, mas conseguiu já fazer contratações de peso, como Juliano e Renato Augusto. Então, para quem vem se perguntando, o Roger Guedes vai ganhar no Corinthians um valor ali na casa de 1 milhão e meio de reais por mês. E por quê? Porque isso vai somar salário, direitos de imagem e a parte das luvas. Afinal, quando um jogador fica livre no mercado, ele não custa para o clube a parte da transferência, mas aí o clube tem que negociar com o jogador essas luvas. Então, totalizando tudo, o Roger Guedes vai se tornar um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, batendo ali 1 milhão e meio por mês. Que é o patamar de Daniel Alves, que ganha isso no São Paulo, mesmo que o São Paulo esteja devendo. E o Gabigol ganha 1 milhão e 600 no Flamengo. Aí tem outros nomes bem pagos também, como o Dudu no Palmeiras, enfim. Mas o Roger Guedes vai entrar para essa lista seleta. Vamos agora para o Santos, que está no mercado da bola, à procura de uma compensação financeira. O atacante Caio Jorge, de 19 anos, que inclusive é cria da base do clube, tem o seu contrato acabando agora no final do ano. Ou seja, nesse momento, ele já está podendo assinar um pré-contrato e ir de graça para qualquer outra equipe. Com isso, o Santos não lucraria nada com uma possível saída. Então, o que o Santos está fazendo? Está forçando a venda dele agora, nessa janela, lá para o futebol europeu, para que assim consigam pelo menos algum dinheiro. Então, o Santos aceitou uma proposta do Benfica e de Portugal para vender o Caio Jorge. Agora, para a negociação ser finalizada, o Caio Jorge tem que se acertar com o Benfica, o que parece que não é tão fácil. Afinal, o jogador e o seu empresário têm uma preferência pelo futebol italiano, onde nesse momento, Juventus e Milan estão de olho numa possível contratação. Então, isso complica um pouco a equipe do Santos. A gente entra agora de vez no futebol europeu e a gente vai falar de um jogador da seleção brasileira olímpica que interessa ao Bayern de Munique. De acordo com a informação divulgada pela Sky Sports Germany, o atacante e São Paulo, que atualmente está no Ajax da Holanda, Anthony, interessa ao Bayern de Munique, que já teria até feito um primeiro contato, uma primeira sondagem, para saber da possibilidade de contratação do jovem jogador. Lembrando que o Anthony tem uma característica que o Bayern de Munique gosta muito, que é o quê? Um ponta que joga com o pé trocado, como por exemplo, o Robin era canhoto e jogava na direita, o Ribéry era destro e jogava na esquerda. Só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, nesse momento, Anthony na mira do Bayern de Munique. Lembrando que o Ajax, o clube dele, quer hoje no mínimo 30 milhões de euros para poder fazer negócio. Um dos times que vem se reforçando melhor nessa janela de transferências, sem dúvida alguma, é o PSG. O PSG já anunciou contratações de peso, como o Hakimi, Donnarumma, Sérgio Ramos e o Ainaldo. E acreditem, se quiser, eles podem não parar por aí. O PSG, nesse momento, está interessado na contratação ainda de um lateral esquerdo. O nome mais forte é o do francês Theo Hernandes, que nesse momento vem de uma ótima fase pela equipe do Milan. Porém, existem hoje alguns obstáculos que podem impedir mesmo essa ida do Theo Hernandes para o PSG. Quais seriam elas? A primeira é que o próprio empresário do Theo Hernandes quer que ele permaneça mais uma temporada na equipe do Milan. O outro obstáculo é que o time italiano quer no mínimo 60 milhões de euros para fazer negócio com o PSG. Lembrando que o PSG ainda não gastou muito nessa janela, comparado a outras, claro. Sérgio Ramos chegou de graça, Donnarumma de graça e o Ainaldo de graça. Apenas o Hakimi, que teve algum custo. E querendo ou não, 60 milhões de euros, mesmo para o PSG, é uma grana considerável. Então isso pode acabar adiando essa possível transferência. Um dos maiores goleiros da história, sem dúvida alguma, é o italiano Gianluigi Buffon. Ele, para essa próxima temporada, aos 43 anos, tomou a decisão de deixar a poderosa Juventus para reforçar o Parma, que hoje está na segunda divisão da Itália. Ele concedeu recentemente uma entrevista exclusiva ao jornal Gazeta del Esporte, onde lá falou sobre seu objetivo dentro do Parma, falou sobre alguns companheiros ao longo da carreira, mas uma coisa que ele falou lá no Gazeta del Esporte, que eu queria destacar, é sobre Copa do Mundo. Ano que vem a gente tem a Copa e a Itália é a atual campeã da Eurocopa, com o goleiro Donnarumma indo muito bem. O Buffon elogiou Donnarumma, falou que é um ótimo goleiro, e disse que não quer comparações entre Donnarumma e Buffon. Diz que ele quer apenas admirar agora o bom momento da jovem promessa. Outra coisa que ele citou é que ele tem como sonho jogar mais uma Copa do Mundo, mas entende também que o técnico da Itália, Roberto Mantini, tem as suas opções, e muitas delas são de jogadores mais jovens, mas diz que seria uma honra fazer parte do grupo que vai ao Qatar em 2022. E aí fica aqui muito mais uma reflexão minha. Eu acho que não custa nada você levar o Buffon como um terceiro goleiro, para que ele ajude apenas com a experiência. O Donnarumma hoje é um goleiro de nível top no mundo, não à toa, acabou de ser contratado pelo PSG, foi o melhor jogador da Euro, então acho que em termos de segurança no gol, a Itália está muito bem servida. Mas você ter um Buffon para orientar os mais jovens, até pelo grupo da Itália ser muito jovem, eu acho uma boa. É um cara que foi campeão em 2006, tem muita experiência ao longo da carreira, então acho que nesse sentido ele poderia agregar e muito. Essa segunda-feira foi marcada pela paz entre Barcelona e Neymar. O clube e o jogador deram fim a três processos na justiça trabalhista, e um processo civil que corria após a saída dele rumo ao PSG. Para quem não lembra, em 2017 o PSG pagou 222 milhões de euros para atirar o atacante brasileiro do clube catalão. Naquela oportunidade o Neymar já tinha sido campeão espanhol, campeão da Champions pelo Barça, e formava um trio histórico ao lado de Messi e Soares. Mas ele foi recompensado com um novo contrato dentro do Barcelona, inclusive com um bônus muito grande. Só que o que aconteceu? Quando ele saiu do PSG, o Barça disse que ele não tinha direito a esse bônus, foi, e o processou. O Neymar entendia que tinha que ter o bônus completo, foi, e processou também o clube. Mas nessa segunda-feira, o Barça acabou anunciando até de maneira oficial que esse processo, todos esses processos chegaram ao fim. E mesmo que a questão desses processos envolvesse muito dinheiro, eu acho até uma boa que os processos cheguem ao fim. O Neymar construiu uma história linda no Barcelona, como eu citei, envolvendo título de Champions, recordes com Messi e Soares, então acho que essa decisão foi a melhor que tanto o atleta quanto o clube poderiam tomar. Galera, antes da gente encerrar o vídeo, coloca a sua opinião sobre alguma notícia aqui nos comentários, para que a gente possa trocar uma ideia. Eu venho respondendo todos os comentários, então coloca aí o que você achou de alguma notícia, para a gente poder debater. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero profundamente que todos tenham gostado, muito obrigado por assistir. Quem tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e de me seguir no Instagram. Não se esqueçam também de conhecer o nosso parceiro, loja parceira, Mojótica, parceira de longa data, que tem as melhores peças, os melhores preços e também as melhores condições de pagamento. Tá legal? Então eu vou nessa, até o próximo vídeo. Grimwainer aqui, valeu, falou e fui! E aí 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 E aí